Bom dia a todos e a todas. Estamos iniciando a audiodescrição da mesa número 3 do 10º SEMPGEL. O título da mesa é Conflitos e Impactos Territoriais. Uma análise socioambiental na modernidade com os professores doutor Sávio José Dias Rodrigues, da Universidade Federal do Maranhão e o professor mestre Francisco William Bezerra, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICM Bio. O moderador será o doutorando Alcides Brito. De acordo com o site do evento, a live se iniciará em 3 minutos. Solicitamos a todos que quaisquer perguntas que desejem fazer o façam no chat do próprio evento. Legenda Adriana Zanotto 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 William Brito Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto